Para diminuir os gastos, a Sirleide há muito tempo abriu mão de usar amaciante de roupas. Na máquina de lavar, ela reduziu a quantidade de sabão em pó, que agora é de uma marca mais barata. E assim vai driblando a inflação e a alta no preço dos produtos de limpeza. Ela mora com o marido e o filho de seis anos. Os gastos com produtos de limpeza estavam pesando muito no orçamento. Na hora de economizar, a Sirleide aposta em receitinhas caseiras que ela aprendeu com a mãe dela, aquelas receitas de família, as misturinhas que a gente faz em casa. Ali, que ingredientes que a gente tem, que você usa no dia a dia, Sirleide? Então, a gente aqui tem bicarbonato, água oxigenada e um vinagre de álcool. Qual que é a medida que você usa? Por exemplo, a quantidade de vinagre para a quantidade de água oxigenada? É uns 10 ml de vinagre com mais uns 10 de água oxigenada e uma passinha dessa de bicarbonato. Você substitui qual produto com essa mistura? A gente substitui alvejante. Vai um pouquinho de sabão em pó, mas não vai água sanitária em momento algum. E a água sanitária está cara? Está muito cara. Para o detergente durar mais, ela dilui aquele restinho do produto em água. O sabão em barra usado para lavar a louça e o sabão líquido também são de fabricação caseira. A gente usa também para lavar as roupas, para lavar a casa. Ele é excelente. Dura muito? Muito. 2 litros aqui rende 10. Agora a gente vai pedir para a Sirleide mostrar aqui a misturinha. Uma coisa rápida, prática, tendo a medida certa aí, não vai ter problema. Não tem problema. A gente utiliza um pouquinho do bicarbonato com outro pouquinho. Essa água oxigenada, minha curiosidade é qual é o volume dela? Ela é um volume 40 comum, ela é cremosa, né? E ela não tem muita especificação, né? 30, 40, essa aí pode ser utilizada, né? E também vinagre, aquele de álcool, baratinha, acessível em qualquer mercado. E a gente vai fazendo a mistura. E bonitinho. Ele cresce, né, gente? Que bonito. E aí você traz ele, dilui, põe um pouco de água para não ficar cremoso, bonito. Isso aí dá para você lavar uma máquina de roupa? Uma máquina de roupa. Você já vai usar isso aí? Vou, vamos pôr aqui. Segundo o IBGE, em Goiânia, os artigos de limpeza ficaram quase 19% mais caros nos últimos 12 meses. E só neste ano, os produtos já acumulam alta de 12,36%. O principal vilão é o sabão em pó. Ficou quase 26% mais caro nos últimos 12 meses. A Luciana pesquisa preços antes de sair para as compras. Eu sempre estou com sites, eu pesquiso os sites aplicativos de cada mercado. Aí eu vou lá, o que tem mais perto e o preço melhor eu vou. Para esse especialista, o aumento é um reflexo da inflação do período. Os seus aumentos podem ser justificados principalmente pelos aumentos de combustível e energia elétrica, que sofreram reajustes bem acima da média da inflação e são de fundamental importância para a sua produção e para a sua distribuição.